Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Torques e nós vamos corrigir de forma objetiva as questões de acessibilidade que foram aplicadas na prova do Ministério Público da União para o cargo de analista do MPU Especialidade em Direito. Foram quatro assertivas, questões trazidas na parte de conhecimentos básicos, que cobraram ali tremas variados dentro do nosso estatuto. Sem maiores delongas, eu venho direto para a tela e trago aqui para vocês a questão de número 18. Olha só, a despeito da garantia do voto, direto e secreto, a pessoa com deficiência que necessitar de auxílio para votar, eu tiver requerido, deverá ser atendida. Vejam pessoal, essa assertiva ela vem verdadeira, está certo o que vem trazido aqui e trata-se de uma mitigação, a regra de que a urna ali, o local de votação, é um local inacessível por outras pessoas a não ser pelo eleitor. Se fala que a cabine eleitoral é indevassável, porque o voto é direto e secreto e nela somente pode permanecer o eleitor. No caso da pessoa com deficiência, nós temos a ponderação de a própria pessoa com deficiência requerer auxílio de uma pessoa para que essa esteja ali junto dela no momento de votar. Isso vem prescrito lá no 76, no parágrafo 1º, no seu inciso 4º. Corretíssima. Na questão 19, ainda dentro da temática de participação política da pessoa com deficiência, o enunciado vem da seguinte forma. O poder público deve providenciar a instalação de sessões eleitorais exclusivas para pessoas com deficiência, a fim de lhes garantir o direito de votar e a oportunidade de exercer os seus direitos políticos. E se a primeira estava certa, esta está o quê? Equivocada. Como vocês sabem, pessoal, você criar sessões eleitorais exclusivas, trata-se do quê? Trata-se de uma conduta discriminatória. E toda e qualquer conduta discriminatória, no contexto do nosso estatuto, ela deve ser afastada, ela é vedada, ela não pode ser permitida. O inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 76 traz justamente isso, ok? Portanto, primeiras duas questões resolvidas. Vamos em frente. Essas duas últimas questões, elas se reportam a esse enunciado aqui. Vejam só, com bastante atenção. A empresa de ônibus concessionária de serviço público foi condenada a indenizar um casal de cadeirantes em razão da recusa de quatro motoristas em embarcá-los. O que aconteceu? Um casal de cadeirantes não pôde, né, não pôde pegar o ônibus ali, tomar um ônibus, porque os quatro motoristas que passaram por eles recusaram a embarcar, se recusaram a embarcá-los. Havia somente o casal no ponto do ônibus no início da noite e os motoristas da empresa não atendiam ao sinal de parada. passavam direto propositalmente, certo? A partir dessa situação hipotética, julguem os itens. E o item primeiro é o vigésimo. Olhem só. A conduta dos motoristas da empresa violou o direito à acessibilidade, segundo o qual devem ser garantidas às pessoas com mobilidade reduzida possibilidades e condições de alcance para utilização de transportes coletivos públicos ou privados, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Aqui, pessoal, nós temos a bem da verdade, a cobrança lá do artigo 3º, famoso artigo 3º, no seu inciso 1º, que traz o conceito de acessibilidade. Vejam, pessoal. A pessoa com deficiência, ela deveria ter sido embarcada, não o foi, portanto, nós tivemos a violação dos seus direitos de acessibilidade, que é um direito fundamental. E esse direito, ele é assegurado, veja, também no transporte coletivo, como colocado aqui, seja ele na zona urbana, seja ele na zona rural, ou seja, em se tratando de transporte coletivo, deve ser assegurado, portanto, houve o quê? Nós tivemos aqui uma conduta violadora da acessibilidade, de uma conduta que viola a regra de acessibilidade. Portanto, corretíssima essa assertiva. Se você for olhar o próprio inciso 1º do artigo 3º, você vai ver que a questão fez um recorte, ela foi recortando ali o conceito do inciso 3º, só para deixar a parte que interessava. Não deixou a assertiva errada no nosso modo de ver. Algumas pessoas já me perguntaram, professor, mas quando ele fala que deve ser garantida a pessoa com mobilidade reduzida a acessibilidade, no caso, o cadeirante, ele não é uma pessoa com deficiência? Talvez sim, talvez não, talvez seja simplesmente uma pessoa que esteja usando cadeira de rodas temporariamente, porque sofreu ali um acidente na perna. Enfim, e de toda forma, mesmo que seja uma pessoa com deficiência, você há de convivir comigo que a pessoa com deficiência cadeirante, ela tem dificuldade de locomoção, tem a sua mobilidade reduzida. Portanto, não podemos questionar esse ponto, acredito que a assertiva esteja muito bem elaborada, tá bem? E aí vem a questão de número 21. Veja, pelo fato de quatro de seus motoristas terem desrespeitados regras de acessibilidade, o responsável pela referida concessionária de serviço público poderá responder por ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração. Aqui, pessoal, cuidado, porque é um ponto que pode gerar discussão, poderemos, inclusive, ter algum tipo de surpresa num eventual gabarito preliminar da banca. Olha, o artigo 11, no seu inciso 9, lá da Lei de Improbidade Administrativa, pessoal, que é a Lei 8.429, prevê que constitui ato de improbidade administrativa violador de princípios da administração pública, você burlar, você violar as regras de acessibilidade tal como aconteceu aqui. Pois bem, até aí tudo bem, e você, olhando para essa questão, dentro de acessibilidade, você faz a correspondência com a Lei de Improbidade Administrativa e marca ela como correta. Você pode até dizer, professor, mas vejam, nós estamos vendo aqui improbidade administrativa dentro de acessibilidade, o conteúdo de acessibilidade era a lei. Cuidado. Como eu disse para vocês, em várias oportunidades ao longo do nosso estudo, na parte final das disposições finais e transitórias, nós temos vários dispositivos do Estatuto que trouxeram modificações em outras leis. Uma delas trouxe modificação dentro da Lei de Improbidade Administrativa. E nós chamamos a atenção para o fato de que o SESP gosta de fazer esse tipo de brincadeira e cobrar esses temas que estão em outras matérias. Foi o que aconteceu. Então, tá, voltando. Por uma análise da literalidade, né, e até mesmo pelo comando do enunciado, olha só, que o comando do enunciado fala o seguinte, a partir dessa situação hipotética, julgue os itens acerca do direito à acessibilidade, nós julgamos essa assertiva no seu gabarito preliminar como correta. Aí vem um outro questionamento, pessoal, que envolve direito administrativo. Perguntando o seguinte, olha, o responsável da concessionária pode responder por conduta do motorista? Como que fica a questão do dólar, né? E aí me questionaram. Claro que nesta parte não tenho conhecimento suficiente aqui para, talvez, ajudá-los com propriedade, mas consultei o professor Herbert Almeida, consultei também o professor Renato Borelli, ambos são professores de direito administrativo, o Herbert aqui para o Estratégia Concursos e professor também nos pacotes do MPU, e o professor Renato do Estratégia Carreira Jurídica. E ao conversar com eles, o que eles me disseram, pessoal? Basicamente o seguinte, que por se tratar aqui de uma concessionária de serviço público, ela tem responsabilidade objetiva sobre a conduta dos seus funcionários, certo? E quem responderá pela concessionária é o seu dirigente, e isso você encontra, entendimento, simulado, eu mesmo, simulado, perdão, jurisprudencial, eu mesmo pesquisei na internet e encontrei, certo? E a questão do dolo? A questão do dolo, ela está verificada. Por quê? Porque o motorista agiu de forma proposital. Não haveria nem como nós pensarmos que o dirigente deveria agir com dolo nesse caso, certo? Veja, como ele é ali o representante, ele representa a instituição e essa responsabilidade, ela é objetiva, então, não tem jeito, certo? Realmente, há ato de improbidade administrativa, o dolo foi verificado pela conduta proposital dos motoristas, portanto, é sim, e há uma possibilidade de responder por ato de improbidade administrativa. Eu vejo, inclusive, embora isso possa gerar, tirar um pouco da segurança da questão, veja que o próprio enunciado fala que ele poderá responder, né? Poderá responder por ato de improbidade administrativa, dizendo, olha, ele não vai responder, por que ele disse que vai poderá? Porque vai depender de um processo judicial, vai depender de uma análise, vai depender de certificação de prova, entre outros elementos. De toda forma, essa é a discussão em direito administrativo a respeito dessa assertiva. Vamos acompanhar aqui qual será a evolução da discussão, quais são os argumentos que serão trazidos e, principalmente, o que a nossa Banco SESP trará no seu gabarito preliminar para que a gente possa, eventualmente, fundamentar um recurso para vocês. Bacana? Fico por aqui, portanto, na correção das questões de acessibilidade. Qualquer dúvida que você tenha, já sabe. Vou deixar aqui o meu perfil do Instagram. Pode me procurar, inclusive, para discutir essa questão. Eu estou à disposição, tá, pessoal? Arroba ProfTorcs lá no Instagram, tá? Arroba ProfTorcs no Instagram. É isso. Fico por aqui. Eu volto daqui a pouco com a correção das demais questões. Promoção da Igualdade Racial e Processo Civil. Valeu, pessoal. Até já.